E aí, seus lindos e maravilhosos! E aí, seus lindos e maravilhosos! Tenho novidade quentíssima pra vocês! Esse ano, o Prêmio Multijou completa 25 anos! E Jade Seba, como é uma gata-garota de 25 anos, foi convidada pra ser uma das embaixadoras, junto com a Ana Cardoso e a Fabi Santina. Esse ano, eles desafiaram a gente a contar fatos que rolaram durante esses 25 anos da nossa vida e fazer link com momentos da premiação. Fica ligado, porque agora a gente vai fazer o quê? Voltar no tempo! 1996 foi o primeiro ano com prêmios internacionais. E para comemorar esse momento, quem ganhou o prêmio de Grupo Internacional? Rolling Stone! Isso aí, no mesmo ano também estava entrando aquela febre de Spice Girls. If you want a baby mama! O ano internacional e Rolling Stones. Esse ano também foi o ano em que eu viajei para a Disney! Sim, foi meu primeiro momento com o Mickey! E também, dona Alessandra Seba. Pra quem não sabe, minha mãe é completamente fissurada pela Disney. Não é à toa, porque em 1996, minha mãe estava completando 25 anos e a Disney também estava completando 25 anos. A Disney foi inaugurada dia 30 de setembro de 1971, mesmo ano que a minha querida amada mãe nasceu. Acho que é por isso que elas têm esse link, assim, meio... Uau, Disney World! E o mais legal de tudo foi que o castelo... Olha só, eu separei umas fotos pra mostrar pra vocês. O castelo, ele estava todo decorado pra comemorar os 25 anos da Disney. Em 1996. 1999. Foi o ano que chegou um nenenzinho da minha família. É isso mesmo, foi em 1999 que era o Seba nasceu. Meu irmãozinho já de Seba ganhou um irmãozinho. Eu era louca pra ter um irmão, sabe? Eu tinha 6 anos nessa época e eu ficava... Mãe, eu quero um irmão! E quando a gente descobriu que era um menino, foi assim, festa! Eu lembro muito bem que no dia do ultrassom, eu e o meu pai, na hora que o médico falou... É menino! A gente começou a ligar, assim, pra família toda. Foi muito divertido. E a gente chegou em 1999, antes da virada do século. E hoje em dia, meu irmão tá o quê? Com 19 anos. Meu Deus! Oh my God! E por falar em irmão, nesse mesmo ano, no prêmio Multishow, Fat Family, aquele grupo de irmão, sabe? O Fat Family... Eles ganharam o prêmio da categoria Revelação. Foi a primeira e única vez que o grupo participou do prêmio Multishow. 2008? 2008? 15 anos? 2008, estava eu completando meus 15 anos. Nossa, eu não sei vocês, mas eu sempre sonhei com a minha festa de 15 anos. E com 15 anos, eu resolvi fazer 3, 3 festas de 15 anos. No dia do meu aniversário, dia 1º de fevereiro, rolou uma festa na minha casa, assim, só pros amigos mais íntimos. Uma semana depois, teve a minha festa de 15 anos real, que é aquela festa de 15 anos com os 15 amigos, né? 15 casais dançando valsa, todas as minhas amigas estavam iguais. Até separei aqui, ó, o álbum pra mostrar pra vocês. Foca nesse look de Jateba, gente. Eu não aguento. Eu estava fazendo 15 anos e o prêmio Multishow também estava completando 15 anos nesse mesmo ano. Então, pra comemorar os 15 anos, eles resolveram apresentar os vencedores de cada categoria com fotos de quando eles tinham 15 anos. Foi muito maneiro. E outra coisa que eles fizeram também nesse ano foi confundir os telespectadores. Então, na hora que eles apresentavam o vencedor, eles focavam na plateia e tinha lá um sósia. Tinha um sósia do vencedor na plateia. E depois eles voltavam a câmera pro vencedor real, oficial. 2010, eu estava virando o quê? Carioca. Foi o ano em que eu me mudei, finalmente, pro Rio de Janeiro. Nesse ano também, eu vim pra cá totalmente focada na minha carreira de atriz. Eu era formada como atriz e vim pro Rio tentar a vida, né? Foi o ano que eu estrenhei nas telinhas. Ai, meu Deus. Ai, na boa, ó. Tem vez de modelo, cantora, você devia agora virar carroça, sabia? Carroça? É. Pra ser puxada por burro. Pera, 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 pera. Vocês acham mesmo que só Jad Seba que estava estreando em 2010? Nada disso. Luan Santana também estreiava no Prêmio Multishow. Esse prêmio é de toda a minha equipe, mas em primeiro lugar de todos os meus fãs. Obrigado de coração. Revevação ainda concluiu a quatro prêmios. Hoje em dia, o Luan é o segundo mais cotado assim pro Prêmio Multishow. Ele é o segundo que mais venceu categorias no prêmio. Prepara que agora é a hora do Show das Poderosas. 2013 foi quando Anira bombou na internet com o clipe O Show das Poderosas. Nesse ano também, ela estreiava no Prêmio Multishow, fazendo um remix de várias músicas do CD nos palcos do prêmio. E também ganhando o prêmio Música Chiclete com o quê? O Show das Poderosas que descem. Falando em poderosa, foi em 2013 que Jad Seba estreou como blogueira. Meu primeiro ano como blogueira foi em 2013. Então pra quem sempre me pergunta, há quanto tempo eu tenho blog, há quanto tempo eu trabalho com internet? Desde 2013, foi em 2013 que eu resolvi criar o meu site. Entrou no ar o www.jadseba.com.br Esse aqui foi o meu primeiro post. Olha só, que gata garota ela, fazendo caretas. Oi, gente! Calma que eu ainda não tô acreditando que eu vou ter um site só pra mim. Pega a minha montagem, pega a minha montagem. Olha aqui, ó. Looks do Insta. Essa sou eu postando os meus looks do Insta. E desde então, a gatona que não conseguiu mais sair do Insta. E fiquei lá no Instagram. Até hoje, né? Muitos anos e Ani... Vocês acharam que ela não ia comandar o prêmio hoje? Uma das apresentadoras do prêmio Multishow essa noite será Anitta. Nada mais, ninguém menos que Ani irá. Junto com Tata Werneck. Mas pera aí que aqui no YouTube, eu, Ná Cardoso, Fabi Santina, Lucas Rangel, as meninas do Depois das Onze, Kefra e Luísa Sonza, vamos comandar tudo no second screen. Diretamente do canal do Multishow. Então, entra aqui do lado, já se inscreve no canal, porque às nove e meia a gente entra ao vivo pra estar juntinho com vocês durante o prêmio. Fiquem ligados e vai ser muito, 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 muito divertido. Deixa aqui nos comentários o que aconteceu na sua vida durante esses anos aí que eu citei, que também rolaram algumas coisas na premiação. E vem com a gente. Fui!